Vamos tratar das funções convexas e em seguida iremos ver um modo que vem a ser uma função Então, uma função f que vai de i em r é convexa? Se para todo x, y, pertencente ao domínio da minha f, i, então a gente tem a seguinte expressão f de x mais y sobre 2 é menor ou igual a f de x mais f de y Tudo isso sobre 2 Então, está aqui a expressão Você pode escrever isso aqui ou de outra forma Você pega x e y pertencente a i e t pertencente ao intervalo 0 e 1 Aí você vai ver essa outra expressão aqui 1 menos t vezes x mais y vezes t É menor ou igual a 1 menos t f de x mais t f de x Isso aqui Isso aqui é a expressão para a função de ser convexas também Vamos colocar um ou aqui Você pode usar tanto essa ou tanto essa É as mesmas Eu vou demonstrar Vou demonstrar Demonstração Demonstração É claro, é que uma função pode ser conversa e estritamente conversa Assim como uma função é côncava e estritamente côncava Então, vamos desenhar aqui graficamente Que venha a ser uma função conversa graficamente Então, seja essa função aqui Ou seja, vamos pegar um x Um z Depois vamos pegar aqui um y Vamos colocar o z como sendo x mais y sobre 2 Isso significa que o z é equilibrante É equilibrante de x e de y Aplicando a x na função Isso aqui é uma f de x Aqui vai ficar f de x Aplicando o z na função Aqui vai ficar f de z E aplicando o y na função O y Aplicando o y na função Aqui fica f de y F de y Beleza Então, esse z aqui é x mais y sobre 2 Ok Agora, vamos usar o teorema Eu acho que é o teorema do valor médio Acho que é o teorema do valor médio Se eu não me engano, acho que é o teorema do valor médio Certo? É o teorema do valor médio Não sei se é o teorema do rolé Se é o teorema do valor médio Mas depois É um teorema do resultado que eu vou usar Vamos aplicar esse teorema 3 vezes aqui Então, vamos pegar Vamos pegar aqui É Vamos pegar aqui Aqui a gente tem uma neta aqui Vamos ligar o seguimento Vamos ligar aqui Eu tenho essa neta aqui Aí a gente tem essa outra neta aqui Certo? E uma outra bem grande Que é essa outra neta aqui Certo? Essa neta aqui Ela é a nossa A nossa F F F de x mais Ela A equação dela A gente vai escrever aqui Vamos escrever a equação Né? Vamos escrever cada uma delas aqui Tá brincando com o teorema, né? Vai ficar F de z Menos F de x Sobre Z Menos X Isso aqui vai ser Um certo Certo F linha De c1 Então, fica aqui F de z Menos F de x Isso é igual F Menos De c1 F Menos De c1 Vezes Z Menos X Aplicando o teorema de novo Aqui Mas aplicou aqui Deu essa expressão Agora aplicando o teorema aqui Nessa Aplicou aqui Agora aplicando aqui Vai ficar F de y Menos f De z Sobre y Menos z É igual F linha de c1 Vamos chamar c2 Vamos misturar com c2 Chamar c2 Então, isso implica aqui F de y Menos F de z É igual A F linha De c1 De c2 Cara, z Y Menos Z Y Menos z Ok É Concorda com o que eu sei aqui Nino X Z O que eu sei aqui Z Y Não são São iguais, certo? Esse elemento aqui É igual esse elemento aqui Então, eu posso colocar O y Menos z Como sendo z Menos x Fazendo essa substituição É fácil ver, né? É fácil ver aqui Aqui Também vai ser Z Menos x Só troquei Beleza Agora, aplicando o teorema Novamente Aplicando o teorema Novamente aqui Vamos ter Vamos ter Aplicando o teorema Novamente Vamos ter F F F de y Menos F de x Sobre Y Menos X Isso é igual A f Linha de c3 Por exemplo Mas eu não vou adiantar Não vou adiantar Mas você tem que aplicar Em c1 e c2 Que vai cair Uma expressão lá Então vamos pegar aqui E aplicar no c1 Qual que é o teorema Do c1 e do c2 Então vai ficar Vamos dizer que aquele é c1 Que é c2 A gente vai ficar F de c1 F de c2 F de c1 Então ficou F Linha Então ficou F De c2 Menos F de c1 Sobre c2 Menos c1 Isso é igual A f Linha De um alfa F Linha de alfa Que é f Linha F de c2 Menos f Linha de c1 Sobre c2 Linha de c1 Igual a uma alfa Igual a f F Linha de alfa Você pega uma alfa aí Trata isso aqui Como sendo um f Linha de alfa De acordo? Aí fica o f Linha de c2 Menos f Linha de c1 Sobre c2 Linha de c1 Igual a f Linha de c2 Então Aqui ficou É É Pra ser uma função Contra A A A f A f Tem que ser Maior que zero É É Então a f Linha Tem que ser Maior que zero Pra ser uma função Contra Então você Pega isso aqui Você Pega Essa expressão E Faça essa expressão Maior e igual a zero Então ficou F Linha de c2 Menos f Linha de c1 Sobre c2 Sobre c2 Menos c1 Isso aqui É Isso aqui é o que? Menor e igual a zero Então f Linha de c2 Menos f Linha De c1 É menor Ou igual a zero A gente pode chamar aqui de 1 De 1 E chamar aqui de 2 Concorda? De 1 E de 2 Vamos multiplicar por menos aqui Vamos multiplicar por menos aqui Multiplicando por menos Aqui vai ficar menos Aqui vai ficar mais E aqui vai ficar menos Então É Vai ficar Menos Menos duas vezes F de c Porque Menos Menos f de c Menos f de c Menos 2 F de c Aí ficou F de x Mais f de y Veja F de x Mais f de y Igual a Isso é igual F de c2 F de c2 Menos F Menos De c1 Certo? F Menos c1 Isso aqui divide Então ficou Dividido por C2 Menos c1 Mais Isso aqui É menor que zero É menor ou igual a zero Aqui, ó Menor ou igual a zero Se isso aqui é Menor ou igual a zero Tudo isso aqui Tem que ser menor ou igual a zero Então Menos 2 F de z Mais F de x Mais f de y Certo? Tem que ser menor ou igual a zero Então Passa o F de z F de z Para lá Basta somar Mais 2 F de z Dos dois lados Iremos chegar Que f de z Que f de z É menor ou igual a F de x Mais f de y Sobre 2 Como z Como z É x mais y Sobre 2 Então 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 Como O z É x mais y Sobre 2 Então F de z É f de x Mais y Sobre 2 Menor ou igual a f de x Mais f de y Sobre 2 Sobre 2 E assim Terminamos a demonstração Certo? Uma outra forma Da gente Escrever É É Dizer Assim Uma função Uma função Uma função Certo? Uma outra maneira De dizer a mesma coisa Uma função F de n R É conversa Se Para todo x Y Pertencente a i E t Né? T Pertencente a Intervalo 0 Pense Né? Você pega aqui uma f Pega 1 Menos t X Mais T Y É menor ou igual a f de Menor ou igual a 1 Menos t F de x Certo? Deixa eu ver se está bem enxergado Pronto Então Recapitulando Uma função F de n R É conversa Se para todo x Y Pertencente a i E t Varia um 0 Tem-se que F de 1 menos t X Mais t Y É menor ou igual a 1 menos t F de x Mais T F de y Isso aqui É a mesma coisa Que isso aqui É Uma forma diferente De você falar Que uma função É conversa Agora Vamos É Vamos É Aprender um pouco sobre Função Escritação de conversa Vamos Vamos usar Escritação de conversa Vamos escrever Uma função F De i em r É Estritamente Conversa Se para todo x Y Pertencente a i E t E t Pertencente a Interval 0 Tem-se Né É Você pode É Você pode Escritação Basta Colocar Voltando Aqui Deixa eu Voltar aqui Voltando na imagem Ali Ó Ó Vamos Vamos usar Conversa Se Tiver Essa expressão Aqui Vamos Vamos usar Escritação de conversa Se não Quando Não Terem Voltar Então Voltando Aqui Voltando Aqui No vídeo Então Vamos Nós Estrutamente Conversa Quando F De x Mais Y Sobre 2 É Menor Que F De x Mais F De y Sobre 2 Uma Outra Forma De você Falar Coloca Um O Aqui E daí Você pode Escrever Um Isso aqui Como F De 1 Menos T X Mais T Y É Menor Que 1 Menos T F De x Mais T F De y Para Todos X e y Pertence A Do Domínio E T Agora Iremos tratar Deixa eu virar Aqui Vamos falar De O que vem a ser Uma função Conca Então Recapitula Recapitula Uma função Convexa Ela Tem que É Eu tenho que Desfazer Essa Essa condição Aí Agora Uma função É Côncava Toma Então Uma função É Concava Uma função F De Em L É Concava Se Para Todo x e y Pertence Aí Tem-se Tem-se Em que? A seguinte Expressão Que F De x Mais y Sobre 2 Tem que ser Maior ou Igual a F De x Mais F De y Sobre 2 Ou Uma outra Forma Ou Você pode Falar Isso Igual Aqui Outra Forma De falar É 1 Menos T X Mais Ty É Maior ou Igual A 1 Menos T F De x Mais T F De y Para Todo x Y Pertence Aí Com T Pertence De um Interval Zero Então Essa Função Aqui Tem Lembra Uma função C Com o C Tem que Satisfazer Essa Condição E Agora Vamos Vamos ver A condição Para que Uma função Seja Estrutamente Com Então Vou escrever De novo Uma Função É Estrutamente Estrutamente Ronca Se Para todo x Y Pertence A Aí Tem 5 Então Basta Tirar O Igual Aí você vai ter Só o maior Então f de x mais 1 sobre 2 é maior que f de x mais f de y sobre 2 Ou f de 1 menos t mais t y tem que ser maior que 1 menos t f de x mais t f de y Beleza Então É Vocês viram que Para uma fusão ser Convexa Tem que satisfazer aquela condição lá Né Tem que satisfazer essa condição aqui Para uma fusão ser complexa Tem que satisfazer essa condição aqui Escrever Isso aqui É a mesma coisa que escrever Isso aqui Certo É o mesmo que escrever É Escrever Isso Né E para uma fusão ser Estrutamente convence Tem que satisfazer isso aqui Ou Né Outra forma de dizer É satisfazer isso aqui Agora Para uma função ser Côncava Tem que satisfazer isso Tem que satisfazer essa condição aqui Ou Ou Essa condição aqui E para uma fusão ser Estrutamente côncava Tem que satisfazer Essa condição Uma outra maneira Uma outra maneira de escrever É representar isso aqui como sendo Isso aqui Tá Não é difícil Né Não é tão difícil entender Tá Agora vamos ver Vamos ver Alguns exemplos É Tchau 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 Tchau